O AgroBatido agora tem o prazer de apresentar o belíssimo putro HFJ ShopFit. O HFJ ShopFit é filho direto de ninguém mais ninguém menos do que o incrível TronhaFit, na grande Suzy Rojo Bar. O ShopFit possui 1,42m e 360kg, uma máquina de putro com pouco mais de 1 ano e 4 meses. O ShopFit é filho direto do TronhaFit, um dos principais produtores atual da vaquejada. TronhaFit, que é filho de First Down Dash, em mãe, um arraia por Dash for Cash. TronhaFit, pai de inúmeros campeões de vaquejada, a exemplo da Bahamas Apollo, Helena Easy, Maggie Fit e muito mais. TronhaFit também, que fez em 2018 o campeão ponto futuro na categoria Amador, Cabaret Fit. E fez, em 2019, o campeão também ponto futuro categoria Amador, que foi o DJ Fit. O HFJ ShopFit, filho da Suzy Rojo Bar, uma das principais filhas de Dom Diego na produção. A Suzy Rojo Bar, filha de Dom Diego na peseta, genética super conceituada e o acasalamento mais comprovado da vaquejada. Suzy Rojo Bar, que é, nada mais nada menos, irmã própria de Pepita, Grampola, Grampolinha, Miss Priri e muito mais. Ela é mãe também do grande campeão e produtor Dom Diego Toro, o grande DDT. A Suzy Rojo Bar.